Nas eleições de 2016, 21.537 eleitores estavam aptos a votar em Pindaramirim. Agora, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, 24.345 são esperados para exercer a cidadania no domingo, dia 15 de novembro, para eleger prefeito, vice-prefeito e 13 vereadores para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Desse total, 11.485 são do sexo masculino e 12.860 do feminino. O número de eleitores teve um acréscimo, mas tudo dentro do esperado, não foi nada de extraordinário não. O chefe do cartório eleitoral em Pindaré, Fabiano Martins, voltou a destacar as alterações de sessões eleitorais do município. Os que costumam votar nas escolas municipais Raimunda de Nazaré Jansen e João Araújo Silva, devem ficar atentos às mudanças. Tem algumas escolas que se encontram em reformas. Essas escolas foram deslocadas, os eleitores dessas escolas, para escolas próximas, como é o caso da Raimunda de Nazaré Jansen, em que os eleitores foram deslocados para a escola Monteiro Lobato. E da escola João Araújo Silva, em que os eleitores foram deslocados para a escola Maximiliana Matos. Neste ano, por conta da pandemia, várias medidas sanitárias devem ser tomadas para evitar a propagação do coronavírus. Uma delas é o uso obrigatório da máscara de proteção. Realmente, a pandemia não acabou, então nós temos que tomar cuidados, tanto nós servidores como nós eleitores. Então, no dia da votação, o eleitor tem que comparecer à sessão eleitoral com máscara, manter aquela distância mínima de um metro na fila, levar a caneta, certo? E tomar outros cuidados de distanciamento social, né? Tendo em vista também a pandemia, as eleições, este ano, vai começar às 7 horas da manhã. Essa medida foi tomada para evitar aglomerações na fila, né? Diminuir a quantidade de pessoas na fila. Fabiano Martins destaca ainda algumas práticas que são consideradas crimes eleitorais. O eleitor que ele vende seu voto, ele depois não pode cobrar do político nenhum serviço prestado à sociedade, né? Porque se ele vender o voto, ele já está vendendo a sua própria dignidade, né? Então, eu oriento que os eleitores não vendam seu voto, certo? Votem realmente em pessoas compromissadas com o povo e que têm projetos realmente de mudanças, projetos de melhorias para o município. Obrigado. 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 Obrigado.